Hoje nós vamos nos hospedar no Hotel Fiorese na suíte Van Gogh, é a maior suíte aqui do Hotel Fiorese. Viemos passar alguns dias com a família aqui em Gramado, nesse hotel maravilhoso que eu amo me hospedar. Essa é a entrada no caso do hotel e agora eu vou mostrar pra vocês como ele é por dentro. E a recepção é maravilhosa, aqui a gente já chegou, aí a gente entrega o carro pros tios, que eles ficam responsáveis e colocam o nosso carro guardadinho na garagem. Aqui é a entrada. Tem vários ambientes, esse é o primeiro ambiente, esse é o ambiente que eu mais gosto, que é o da lareira, quando tá frio aqui em Gramado. Adoro ficar sentada aqui vendo a lareira. Aqui já começa um outro ambiente, é uma vibe mais de barzinho e tal, sabe? Olha, bem legal. Aqui é uma outra área. E ali adiante tem uma área externa. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha. Bem legal pra ficar ali sentada, tomar um shima, curtindo a família. E aqui, ó, você pode se servir à vontade. Aqui tem o bar de consumação, tem aguinhas, várias coisinhas que você pode pegar. Aqui tem sempre chá e café. Aqui é tipo um barzinho, olha, gente. Tem várias bebidinhas, vinhos, cervejas. Aqui tem água saborizada, tem alguns miminhos, né, que eles dão para os hóspedes. E aqui, café, chá, tem sempre à disposição de vocês aqui, ó, 24 horas. Aqui é a recepção do Fiorese. Nós somos sempre bem atendidos. Eu sempre venho pra esse hotel, fico hospedada aqui. Então é um hotel que eu gosto muito, é um hotel familiar. Sempre indico pra vocês. Aqui é outro ambiente, é tipo como se fosse uma sala. Ó, gente. Bem legal. E essa daqui, sou eu, desarrumada. Beijo. Mostra aí, mano. Galera, olha esse upgrade que a gente recebeu do hotel gratis, tá? A gente pegou a melhor suíte. Essa suíte aqui, gente. Venham, venham, venham muito. É muito maravilhosa. Fechou sua mão. Olha, vamos chicar. Chega aqui. O meu irmão trancou a porta. O carinho que o Hotel Fiorese tem com os hóspedes não tem preço, gente. Eles dão cartinha escrita à mão. Suquinho veio pra mim. Vários chocolatinhos. E olha essa cesta de frutas. Que maravilhosa. O banheiro da primeira parte do quarto, né? Esse é o primeiro banheiro da suíte. De uma das suítes, gente. É que tem dois ambientes aqui nessa suíte Van Gogh. Ó, ainda tem um sofá cama aqui, massa, ó. Já dá pra aumentar o nenenzinho. Botar a dita pra fora aqui, ó. E botar e já era. Tem mais três camas que já dá pra correr. Três camas de solteiro. Três camas aqui pra sua bebê pular. Aqui tem ar-condicionado. Então é tudo climatizado. Uma TV. E aqui é o segundo ambiente. Que tem uma porta divisória. Não, e olha aqui, ó. A melhor parte do quarto. A melhor parte. Olha aqui isso aqui. Olha essa banheira, gente. Olha isso aqui, gente. Olha essa banheira. Olha isso. Uma banheira. Maravilhosa. Ó, irmão Gêmeos Cheque. Uu, na verdade. Eu tô com o meu celular aqui fazendo piso, né? Irmão Gêmeos Cheque. Não, e olha só. Pra quem vem com família, esse hotel aqui é perfeito. Porque olha só o que vem aqui dentro do quarto. Olha aqui, gente. Um lugar pro neném dormir. Faz o teste da lei, filha. Vê se tu gosta. Faz o teste. Olha, olha. Deixa a duca me pegar. Ai, meu Deus. Gostou, filha? Gente, eu gostei. Aí aqui, gente, tem outro banheiro, olha só. Aqui tem outro banheiro. Que é o banheiro da suíte. Não, mas esse aqui... Não, tu já percebeu que toma banheiro aqui mesmo, não? Aí, não. Não. Meu Deus, Miguel. Só fecha aqui, ó. Gente, eu não tinha visto isso. A Laura tá faceira. Gente, tem um chuveiro bem aqui. Olha o tamanho dessa cama. Eu amei. Amei esse upgrade porque a minha bebê vai poder ficar no caminho, né, filha? Olha o tamanho dessa cama. Deixa eu tirar o casaco da minha cunhada. Gente, essa cama é gigantesca. Gente, agora nós vamos dar uma dormidinha, uma descansada porque estamos bem cansados. E amanhã eu mostro pra vocês o café da manhã. Agora eu vou mostrar pra vocês a melhor parte do Hotel Fiorese. É o café da manhã. E pensa no café. O café da manhã do Fiorese, ele é bem completo. Tem bastante opções de frios, embutidos, geleias, margarina, manteiga, nata, requeijão, diversos tipos de pães. Pães de tudo que é sabor, gente. E sem contar nos bolos caseiros da tia. Ela faz bolos maravilhosos. E sempre quando eu me hospedo no Hotel Fiorese, eu tenho que comer um de cada sabor desse bolo que tem no cardápio disponível. Ah, e detalhe. Todos os dias eles trocam o cardápio do café da manhã. Então provavelmente você vai comer outros sabores de bolos, de salgados e coisinhas maravilhosas que tem no Hotel Fiorese. Peguei várias coisinhas aqui. Café, chocolate quente que o moço acabou de trazer pra nós. Bem quentinho. E vários salgados que eu amo comer salgado aqui no Fiorese. Porque eles são sempre bem fresquinhos e quentinhos, maravilhosos. A princesa que amou, né? Princesa da Dinda. Ela amou o café do Fiorese, né? Minha princesa. Ei, ei. Ela já comeu dois croissões, gente. Ei. Princesa. Agora ela tá falando aqui com a vó. E agora nós estamos nos despedindo do Hotel Fiorese. Eu vou ficar com saudade.